Na minha loja, apenas estou aqui nessa loja, loja aqui daqui no Espombeira, como acabei de chegar agora, aquela viatura aí que é dor de cabeça, mas se não gosta, o meu sucesso vai em casa dormir. A televisão já começou a dormir, uma putulina, um ano jovem doce, para o crescer junto comigo não importa nada, cada pessoa tem sorte dele, se estou a usar óculos de ouro, porque chegou a minha vez, eu ia assistir esse vídeo, alguém que vai ficar f*** comigo. A pena eu vim também fazer publicidade também na minha loja, porque loja entre loja é igual a loja. Se morreram, suas compras, é a minha vez. Eu amo você, todo o fato, gosto da minha pessoa, a minha loja na televisão já começou a dormir, uma putulina, um jovem de ouro, até tenho mamas de ouro, tenho todas as cenas de ouro, porque a minha esposa é de ouro, faz magoa, simene, nem na ouro. Fala teu nome aí. Não fala a tremeri, é televisão isso. Não, é a regra, eu sou jornalista também, Lino, ele. Você está não vai brigar comigo? Eu amo você, manda teu nome primeiro, com calma, de ouro. Eu sou eu, um. Sim, não, com a vontade. Eu sou eu, eu sou eu, sempre músico, cantor de lancura, parte polenésia. A mostra tem o povo maravilhoso de ouro. Eu amo você. É um músico também. Acabou, você para ir à frente, vou lhe dar cobras de ouro. Não tem problema. É uma abraça, vai chão, ele. Então, do momento, é loja de Lino N, não sei Lino N dele, está onde. É, é, faz de ouro. E tem moladas de ouro também que estão passando. Ah, como é que é, da zona norte, aqui, aqui na cidade de Nampula, Moçambique. Zouane, eu caio na cidade de Yusbik. Eu ia ser alguém que vai ficar pedido comigo. Mano, vai lá, vai lá, vai lá. Eu vim para vir outra pessoa. Aqui é numa loja bem espetacular, tem novidades, coisas boas, etc, etc. A televisão já começou, Drovuma, Maputo, Lino N, convosco. O jovem de ouro, que está a representar cenas boas. Agora Lino N também, jornalista, tudo eu estou a consumir. Estava para ser cliente na loja de Lino N. Drovuma, Maputo, beijo. Eu cani mesmo um pouco de fechou a televisão.